Sou 100% você, pode acreditar Adoro o seu jeito de ser Fico louco com seu meigo olhar Vem me beijar Depressa minha joia rara Antes do sol despertar Senão o coração dispara Meu amor é assim Vive só pra nós E só o desejo de você Consegue largar minha voz Ah, não tem fim O fogo de paixão feroz Teu corpo clama por mim Quando estamos a sós Meu bem-querer Se você não desce de eu posso enlouquecer Eu sei quem eu me espera e faz acontecer Te amar é bom demais A demora tem seu amor Eu me jogo aos seus pés Na certeza de uma paz Que mora nesse amor Que mora nesse amor Se você não desce de eu posso enlouquecer Eu sei quem eu me espera e faz acontecer Te amar é bom demais A demora tem sabor Eu me jogo aos seus pés Na certeza de uma paz Que mora nesse amor Eu sofro é concentração